Boa coitada, deixa eu só te dizer porque a Bárbara não tá aqui, porque o Fábio deu as contas dela, tá bom gatinha? Porque ela era pra estar aqui, tá? Inclusive ela me ligou e eu só trouxe o João Guilherme de São Raimundo porque ela me ligou, meu amor, tá bom? Tá? Então cala tua boca, nega cebosa, cala tua boca, vai viver tua vida e me deixa em paz, tá? Manda tua conta, desgraçada, que a gente não vai ficar te derrubando não.